Fala galera, aqui é o Todd, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Arena Slayer Ou Slayer Arena, depende aí do jeito que você lê, porque você lê com os olhos E hoje, além de fazer os PV pensando, eu vou tá aqui fazendo uns giros de personagem Ou skin, sei lá, foda-se porque eu tenho mil moedinha E cada chave custa... R$175 Uma chave, vamos ver o que vai vir Raro, raro, raro Qual skin vamos ganhar galera? Ganhamos o Zenitsu, roupa roxa, muito feio Bora mais um galera, vamos ver qual pode vir Eu quero o Urokodaki ali ó Lembrando galera, que eu já tenho, vou indicar aqui ó O Tomioka Bora lá, bora lá O Tinovski Tá bem, tá bem cara ruim Os raro é o vermelho Miranha Deve ser o Rui né Nossa, do lado da Nezuko Rara véi Bora de novo A news comum véi Tipo eu comprar 6, se eu botar 6 Sei lá, não aconteceu porra nenhuma Caixa de unboxing E... Caralho, ganhei um raro aqui, ganhei um... Sei lá, que pulo é essa Que bicho feio mano Olha, olha, olha lá o número de um Aí o Rengoku ali ó, opa Agora eu vou jogar de Giltaro também Sabe por conta que esse bicho feio No Idosuke Caralho, os caras me combando aqui Morri, morri Eu acho que ele tá miado Porque ele tá correndo que nem doido Olha lá Só corre Ei, tome, tome, tome Receba Você tem o Rengoku, tá com o HP do caralho Não morre Tome, 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 tome Vem pro lugar das florzinhas Esperando aqui rapaz Ah, você tá com a forma do caralho Pura Meu HP Aproveitei seu montuado de gente aqui Passar peixeira em geral Fica, hein Ficar na frente Acertei sete golpes Eu devo ter acertado tudo que é gente aí Mas eu não vou pegar kill de ninguém Toma Kill assistente Porra, roubaram minha kill Foi o Rui Ladrão Eu miei um tomioca aí No frame spirit Só que me mataram Ó Quatro golpes ali Eu matei alguém aí, ó Matou o gordinho HD Eita E agora eu vou tomar Você me matou pra pato Que não foi Você tá de tomioca Você não Tô de Rengoku Foi o tomioca que me miou Não tem nem tem tomioca aí Eu comei só com cinco arroz O cara cancelou meu ataque Mas faz do Rengoku aqui, velho Póia Aí matei mais um aqui, né? Que o homem é pro break Você tá ligado Ué, foge de mim não Esse Rui aqui é chato pra caralho Rei dos combos Ué, o cara sumiu Sumiu Vem Inosuke aqui Matei aqui Achei que isso ia papar Vai bater o cagaço Põe aqui pro Inosuke Fiquei fogo ali Tome, tome, tome Tome, tome, tome Eu tô combando errado Uso o ataque aqui Do senhor Rengoku Deixa eu clicar aqui O que acontece? Ah, eu liberei a forma Rengoku, o que eu dirou? Ah, tem que bater Eu não sabia Bati Eu achei que era só atravessar o cara O cara cancelou meu ataque É uma foda, velho Eu tava me sentindo Senhor Rengoku, tá ligado? Minha voida Minha voida Ai, minha voida Nossa, o cara tá com fogo no meu Tome, você tá com fogo E não sei se Pena de pau Ai, minha voida Ai, minha voida Ai O Tanjiro ali Doito Passou Poxa, roubando Minhas kill Roubaram Mas Eu não consigo Converter em kill Esse é o meu maior problema Tá ligado? O combo pra caralho Os caras vêm Papai, minha ki Ô, filha da puta Funciona, Crick Caralho Eu dei assistência pra sua morte Aqui Se lega aqui Estragou Só sei que pior a cara de jogar Duas assistências seguidas Esse cara fica papando minha kill, velho Agora eu sou o Rashibeiro Eu sou aqui Eu vou esvagar essa galera Geral Eu sou o deus da montanha Abaixa, cara Abaixa no seu avó Você não é deus das montanhas Você é deus das fraquezas Seu fraqueza Eu tô amassando o Tanjiroo Vem cá, Tanjiroo Eu amo esse café Eu amo esse café Vem, Tanjiroo O Tanjiroo só corre, galera Esse Tanjiroo aqui, ó O cara é bom de fugir Chegou outro Outro eu Tome, o bagulho é teleguiado Nem mirei Só acertei Bicha pelão da porra Isso é nossa, cara Eu sou um javale Eu sou um javale Eu sou um javale doidão Sou um javale doidão É Javale doidão É Eita porra Eu no combo apanhei aí não Que papo esse É Eu sou um javale doidão Nossa, velho Eu usei tanto ataque aqui Eu apanhei aqui Eu sei que vai pra caralho Pô, olha Saí do personagem Ô, velho Eu fiz até mais de 20 combos Não vou ganhar nenhuma equil Assistei Matei Matei O Toddy Seu fraco Seu ruim Yeah Yeah Praia Trausa Blá, 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 blá Blá, 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 blá Vai que é o combo louco Aqui que eu fiz de novo Ah, que assistência, vai Vai tomar no cu, velho Eu tô com ódio já Fez combo nele Minha barrinha azul Tá demorando a aumentar, hein Deu um perfect brock nele Toma, toma Receba Matei O New Web Ah, velho Ele tá fazendo uma combo Tá de sacanagem Não consigo usar aqui Boa estratégia Aqui Ah, velho Não tá saindo os ataques Aí Depois de um ano Matei 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 Soleil Tanjiro Sim Tome Eita Agora papi Aquilo de volta Aí Otáriozinho De merda Aí Que assistência Não sei se você quer mais fácil morrer Do que o camarada Sabia Não sei se você quer mais fácil morrer 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 Obrigado.